E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer um vídeo de recebidos da Zap e olha o tamanho da caixa que veio para mim. Aqui tem produtos que eu ganhei e produtos que eu comprei. Aproveitei que ia vir os produtos para mim e acabei comprando. E, meu, bem pesadinho essa caixa, fui lá no correio buscar e acabei sofrendo um pouco para trazer ela. Pessoal, primeiramente eu quero estar pedindo aí para vocês que estarem me seguindo no Instagram, porque em breve eu vou fazer um sorteio para promover minha nova página do Salão, onde eu vou postar só produtos, sorteios e resultados dessas coisas. Então, em breve, esse mês ainda vai sair o sorteio. Eu vou passar a minha página principal para vocês me seguirem e na descrição do vídeo eu já coloco a página do Salão e quando ele está me seguindo lá, eu vou agradecer muito. E, pessoal, vamos abrir aqui a caixa. Meu, eu abri a caixa ao contrário, agora que eu vi aqui, mas tudo bem. Olha, só para mostrar aqui, como ele embala bem, ele deixa de isopor, então o produto não vai ficar batendo aqui nas laterais e... Olha, eu comprei aqui a Azaf All Time, orgânica, sem formol. Ela vem um shampoo e vem a máscara de um litro. Várias pessoas vêm me pedindo resenha dessa isopor aqui. Eu não usei ainda a da Azaf, né? Eu sempre uso a Mileva. E comprei aqui a Azaf Me Leva 2 em 1, que é a Mileva única. E essa aqui eu já vou usar hoje para testar. Vai vir uma clientinha que vai fazer o retoque de raiz e eu vou pegar e fazer o cabelo dela, né? E essa aqui também é um novo lançamento da Azaf, que é a Amazon Bio. Ela é shampoo e a máscara também. É escova orgânica também essa aqui, né? E essa aqui eu ganhei. Quem mandou essa escova para mim foi a Camila da Azaf e quero mandar um abraço, um beijo para ela e agradecer por tudo que eles têm feito aí por mim. Então é isso aí. Eu estou ansioso também para testar, que é um lançamento novo. A Azaf está com vários lançamentos, pessoal. Eu sempre compro os produtos da Azaf no lojão da Azaf porque eu vou ter 100% de confiança que o produto é original. Não sei se vocês sabem, mas os índices de falsificação dessas escovas progressivas são muito grandes. Tanto que a Azaf quase todo ano está trocando a embalagem, que é para evitar isso, e mesmo assim tem as falsificações. Várias empresas fazem isso. Eu vou abrir aqui os produtos para sentir o cheiro da máscara. Nossa, é muito cheiroso. essa aqui é de óleo de canola e manteiga de carité. Tem aqui a miléva única. Gente, tem um cheirinho bem suave, meio que de chocolate, eu acho. Eu não sei explicar o cheiro, é um cheiro meio adocicado de cacau. Queratina e aminoácidos. Deixa eu ver aqui a... A urbana. Ela tem um cheiro bem suave, eu não sei explicar que cheiro que ela tem, até porque eu não estou 100% com olfato e paladar normal depois do coronavírus. Mas ela tem um cheiro assim, suave. Não é um cheiro forte, nem doce, nem tem cheiro de mato, nem nada. E geralmente igual as veganas tem. É um cheiro gostoso, vai. Mas eu não vou saber explicar como que é. Então é isso aí, pessoal. Temos aqui a Zap All Time, que é a orgânica da Zap. 100% sem formol. Temos a miléva 2 em 1, que é sem formol também. A miléva única. E temos aqui também o novo lançamento da Zap, que é a Amazone Bio. Essa aqui tem um pouquinho do cheiro da miléva, sabe? Tem aquele cheiro meio forte. Então eu vou ter que testar ela para a gente ver aí. E é isso aí. Vou deixar aqui o link na descrição de onde eu compro esses produtos. Quem quiser estar comprando aí com certeza de 100% de originalidade, é só entrar aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, comenta, ativa o sininho de notificações. Quem poder está me seguindo aí no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram pessoal aqui na tela. E na descrição do vídeo vai ter a nova página do salão que eu montei. Então me sigam aí nos dois. E um abraço para todo mundo.